Olá galera, tudo bom? Tá chegando agora no canal e ainda não é inscrito? Por favor, se inscreva, já garanta aquele soco no like, o que ajuda demais na divulgação e crescimento do nosso cantinho. Bom galera, aqui abaixo do vídeo vocês irão encontrar... Nossa gente, deu até uma tremedeira aqui, mas tudo bem. Aqui abaixo do vídeo vocês irão encontrar duas mãozinhas, positiva e negativa, certo? O que eu gostaria do fundo do meu coração, galera, é que você criasse o hábito de deixar a mãozinha positiva. Por quê? Ah Dani, mas eu não gostei do vídeo. Mas eu tenho certeza que aqui no canal tem algum vídeo que você gostou, que você tipo assim, falou assim, não, essa dica é boa, já coloquei em prática, deu certo. Então galera, por favor, vamos criar o hábito de deixar a mãozinha positiva, porque você fazendo isso, o YouTube vai pensar assim, poxa, esse canal deve ser muito legal, a galera tá gostando, então eu vou divulgar ele um pouco mais, entendeu galera? Então vai me ajudar a alcançar o maior número de ASBs e TSBs. Então por favor, do fundo do meu coração, galera, sempre que eu pedir assim, deixa aquele soco no like, por favor, deixa né gente? É de graça, vamos aproveitar que é de graça, o YouTube ainda não está cobrando por isso. Então por favor, me ajudem, tá vendo? Eu tô aqui falando horas e horas e você ainda não deixou o like. Então vai, clica nesse like, por favor, clica no like. Clicou? Agora eu vou te contar uma novidade. Esse like que você me dá, é como se fosse uma injeção de ânimo pra continuar ativo aqui no canal. E eu tô criando assim, ó, ideias que vai tipo te ajudar demais, principalmente você que tá chegando agora na área da odontologia. Então galera, vamos direto ao assunto, porque hoje eu quero falar pra vocês sobre a questão de você crescer profissionalmente. Porque assim galera, eu danusa, quando eu me formei como A e CB, eu pensava assim, eu pensava da seguinte forma, que eu teria que fazer aquele curso e pronto. Só que assim, com o passar do tempo, muita coisa vai se atualizando e ganha quem está, né, se atualizando junto. E o que que acontece? Eu pude descobrir, essa é a verdade, né, porque pra mim foi uma certa descoberta o ano passado, que existem cursos de capacitação pra ASBs e TSBs. Inclusive lá no meu Instagram, eu fiz questão de deixar no destaque, pra fazer com que você venha se sentir inspirado, sabe, te dar força, pra você também fazer cursos. Então lá no meu Instagram, tem lá na parte do destaque, tem um cantinho lá onde eu deixei os meus certificados de cursos gratuitos, de curso pagos. Só que assim galera, tem muitos cursos que o meu certificado ficou no computador e o meu computador tá com problema. Mas lá pelo menos tem alguns, então tipo assim, já dá pra te dar uma direção de quais cursos você pode fazer. E eu pude perceber que a maioria das pessoas estão aí enfrentando um momento difícil, estão desempregados. Então eu trouxe pra vocês a solução. Existem cursos gratuitos que oferecem certificados. E galera, vou ser bem sincera pra vocês, quando você faz um processo seletivo ou um concurso público, isso acaba que contribui com a pontuação e te deixa, digamos, um pouquinho mais perto, mais próximo àquela vaga. Então se você tiver a oportunidade de fazer curso gratuito, de fazer cursos pagos, faça. Porque galera, vou ser bem sincera pra vocês, hoje em dia o que que tá acontecendo? Quando o profissional ali, o empregador, se depara com dois currículos. Um currículo tá lá, a moça se dedicou, correu atrás, tá se atualizando, tem curso de biossegurança, tem curso sobre autoclave, enfim. Tem diversos assuntos ali voltados pra odontologia. E já temos um outro currículo, que a pessoa só fez ali o curso de capacitação pra ASB. Só se tornou uma ASB. Galera, vamos ser sincera. Vamos imaginar que aqui é uma clínica bem sucedida, tal, de referência da cidade e tudo mais. Onde só vai os artistas top e tudo mais. Essa oportunidade, quem é que vai conseguir? É a moça que tem bastante cursos, que tem se atualizado? Ou a moça que só tem o curso ali de capacitação pra ASB? Seja sincera, se você for seu contratante, me responda aqui nos comentários. Quem você iria contratar? A pessoa que se dedica, que se esforça, que corre atrás de conhecimento? Ou uma pessoa que tá, digamos que, na zona de conforto? Deixa aqui que eu quero ouvir sua opinião, beleza? Me siga no Instagram, aqui ó, arroba Cantinho Saúde Bucal. Por quê? Toda vez que eu estou fazendo ali uma inscrição pra fazer um curso, eu sempre estou divulgando ali nos stories, chamando a galera mesmo. Vamos arrepiar, vamos se dedicar, vamos fazer esse curso comigo, é gratuito. E aí, sempre eu estou compartilhando a data, o horário. Então, se você tem Instagram, me siga, acompanhe os stories, porque sempre eu tô compartilhando com vocês alguma dica, beleza? Bom, galera, e o meu conselho de hoje vai pra você, que tem um sonho aí de crescer profissionalmente. Você que tá, assim, incomodado com a situação a qual você tá vivendo, tá trabalhando em uma clínica que, tipo, não te valoriza, aquela coisa toda, aquele salário minguado, sabe? Bom, tá na hora de você tomar uma posição. Por quê? Porque a partir do momento que você adquire conhecimento, galera, as oportunidades surgem. Invista em conhecimento. Por quê? A partir do momento que você se dedica em absorver conhecimento, as oportunidades fluem, as oportunidades acontecem. E o que que eu gostaria do fundo do meu coração? Que você saísse da zona de conforto. Porque, sim, é possível trabalhar em uma clínica Disney. Deixa eu ser bem sincera pra vocês. Eu nem ia tocar nesse assunto, mas já que eu acabei de tocar, eu vou ser bem sincera pra vocês. Eu, Danusa, o que que eu sempre digo lá no direct? Quando chega uma pessoa que tá muito desmotivada com a profissão, que tá trabalhando com um doutor que, tipo, não valoriza, que só sabe humilhar, que às vezes atrasa no pagamento, aquela coisa toda, aquela humilhação. Gente, vocês não precisam disso pra manter as suas contas pagas. Primeira coisa, se você tá vendo que você tá ali querendo fazer com que aquela clínica cresça, que ela venha a ser referência, você tá dando o seu melhor. Mas se você tá vendo que o seu chefe, tipo assim, ele não quer contribuir, ele não quer crescer, ele está na zona de conforto e você tá vendo que o negócio não vai pra frente, o que que eu te aconselho a fazer? Se valoriza, corra atrás de conhecimento, faça o seu currículo, ser um currículo desejado. Por quê, galera? Vou ser bem sincera pra vocês. Quando a gente tá diante de um currículo que a gente percebe que a pessoa tá se esforçando, tá correndo atrás de conhecimento, tá se atualizando, essa pessoa, ela, tipo assim, ela pode escolher a oportunidade, ser bem sincera pra vocês. Aí você pode dizer assim, Ah, Dani, mas num momento tá difícil, não tá tendo oportunidade, não tá tendo vaga de emprego, aquela coisa toda, mas pelo menos você tá se capacitando, porque quando essa oportunidade chegar, você vai tá pronto. Já pensou, galera, se do nada aparece lá uma oportunidade pra você trabalhar na clínica Disney da sua cidade, onde o doutor, ele respeita o profissional, ele sabe valorizar quem está ali à sua volta, ele respeita os horários. Gente, existe sim! Olha, tem gente que já até veio no meu direct te falar que eu sou doida, que não existe essa clínica. Existe! Existe sim! Só que o que acontece, essa clínica, ela já tem a equipe. E aí aquele dentista, ele tá, tipo, fazendo o quê? Ele tá fazendo de tudo pra aquela base ficar sólida. Ele tá investindo na SB, ele tá investindo na TSB. E por que que onde você trabalha não tá acontecendo isso? Porque, infelizmente, existem doutores que preferem ficar na zona de conforto, preferem lotar, sobrecarregar a agenda e cobrar, assim, uma restauração, sei lá, de 20 reais, porque o que ele quer é a clínica cheia. Às vezes ele tá trabalhando ali por esporte. Essa é a verdade. Mas, pelo amor de Deus, se posiciona, sai desse cativeiro, porque pra mim isso é um cativeiro. Sério, galera, vou ser bem sincera pra vocês. Hoje eu prefiro mil vezes estar em casa, junto com a minha família, com os meus filhos, do que trabalhando aí, sei lá, oito horas por dia, que nem uma louca, sabe? Passando estresse, pra depois, sei lá, o pagamento atrasar, ficar ouvindo desarporo de dentista. Vou nada. Não, graças a Deus, graças ao meu esforço. Hoje eu tenho um currículo topzera e eu não tô falando isso pra me maglorear, não, porque você pode. Eu tô fazendo questão de fazer esse vídeo pra te incomodar. Sério. Tá na hora de sair da zona de conforto. E se você precisava de uma voadora, toma esse vídeo. Toma. Bom, galera, se dedique, corra atrás de conhecimento, porque uma hora vai chegar, sim, a oportunidade de você prestar um concurso público, de você trabalhar numa clínica bem sucedida, uma clínica que te valoriza, que reconheça o seu, a sua profissão, seja ela ASB ou TSB. Então, por favor, galera. Olha, tem curso gratuito, sério. A BioQuali, todo dia 30, a doutora Samara está no YouTube oferecendo um curso incrível. A aula dela geralmente varia, assim, de duas a três horas. Gente, pensa numa mulher que, tipo assim, muito top, ela nos ajuda, ela nos faz entender esse mundo da odontologia, seja biossegurança, radiologia, enfim, cada mês é um tema diferente. Inclusive, no mês passado, a gente está em fevereiro, né? No mês passado, aprendemos sobre os sete erros de uma autoclave. Isso mesmo que você ouviu, os sete erros de uma autoclave. Galera, foi incrível a aula dela. Foi uma aula muito incrível, que, tipo assim, agregou demais ao nosso conhecimento, principalmente as pessoas que trabalham na área da odontologia, que sofrem com a bendita autoclave. Agora, quem participou da aula, com certeza, já está dominando a bendita autoclave. Então, galera, busquem conhecimento, tem curso gratuito, a Bioquare, todo dia 30, oferece curso gratuito para nós, com certificado. A Cristófeles, gente, gruda no meu Instagram, sério, arroba, arroba cantinha saúde pro caldo, porque sempre que surgir oportunidades de curso gratuito ou pago, eu vou estar compartilhando com vocês. Me perdoem, porque o certo era trazer isso aqui para vocês, né, galera? Só que a carreira do dia a dia é complicado. Mas, vamos lá, me sigam no Instagram. Curso gratuito com certificado tem, a Colgate também tem um, que acho que é uma horinha, 30 minutos você consegue fazer esse curso, para você adquirir conhecimento. Então, galera, por favor, por favor, gente, sério, vamos sair da zona de conforto, porque oportunidade tem. Cursos pagos também tem. Gente, inclusive eu fiz um da biossegurança sem estresse, provavelmente você já deve ter ouvido falar da doutora Mônica. Gente, que curso é aquele? Sério, um curso incrível. A doutora Mônica, ela nos mostra ali os bastidores de como ativar a biossegurança dentro do consultório. Tem também o Instituto AD. Gente, são duas doutoras incríveis, doutora Rafaela, doutora Liliane, que oferece um curso para trazer conhecimento para quem está chegando agora, para quem nunca teve contato com esse mundo da odontologia. Estou falando no caso ASB e TSB, porque elas ensinam ali os bastidores de um consultório. Gente, sério, tem também a ASB total. Inclusive, eu preciso pegar no pé do Dr. Bruno para ele liberar novamente o curso de capacitação para ASBs e TSBs de ortodontia. Gente, eu fiz esse curso. Vocês não estão entendendo, não. Hoje, se eu, tipo assim, se o ortodontista mais top do Brasil tipo, precisar de um auxiliar, eu não penso duas vezes em me candidatar para ganhar muito bem, claro, tá? Porque após fazer esse curso, a insegurança para auxiliar essa especialidade foi embora. Então, o que eu quero deixar claro aqui para vocês? A partir do momento que você se dispõe a estudar sobre a especialidade a qual você trabalha, você domina o assunto. A insegurança não te vence. O que eu estou percebendo nos dias de hoje? Existem muitas pessoas inseguras. Pessoas que demonstram essa insegurança até mesmo segurando o sugador. Por quê? Porque ela se cobra tanto. Meu Deus, eu não posso errar. Meu Deus, isso, meu Deus, aquilo. Então, galera, vamos se esforçar. Vamos se esforçar porque é possível sim você fazer cursos gratuitos, cursos pagos. Inclusive, vou deixar aqui na descrição. Vou deixar nos comentários também porque a maioria das pessoas não sabem como ver a descrição desse vídeo, mas eu vou deixar nos comentários também. Eu vou deixar uma lista, galera, sério, de cursos pagos e de cursos gratuitos porque eu quero muito, do fundo do meu coração, que você saia da zona de conforto. Chegou a hora de você investir em você para você poder fazer parte da equipe de um consultório bem sucedido, do consultório mais top da sua cidade. Você precisa se capacitar para agarrar essa oportunidade. Talvez você possa olhar assim a situação atual e falar assim, Dani, eu preciso continuar aqui no meu cativeiro porque não tem oportunidade, não tem vaga de emprego. Mas deixa eu te falar uma coisa, enquanto você estiver nesse cativeiro, você não vai ficar também de braço cruzado, não. Você vai se capacitar porque quando a oportunidade bater na sua porta, você vai estar preparado. Beleza? O vídeo de hoje foi esse. Não se esqueça de compartilhar em suas redes sociais esse vídeo. Vamos juntos alcançar o maior número de ASBs e TSBs. Galera, eu vou ser bem sincera para vocês. Eu estou o dia, olha, sério, eu tenho gritado nas minhas redes sociais o quanto é importante a nossa profissão. Então, por favor, me ajudem. A gente não vai conseguir alcançar a tão sonhada valorização descendo a linha em dentista nos Facebook. Não. A gente vai conseguir a nossa valorização mostrando como que é essa profissão incrível. Sério, eu amo a minha profissão. Mesmo estando em casa, galera, eu me sinto orgulhosa de ser uma ASB. Eu tenho prazer em ajudar pessoas que estão começando agora para se tornar uma ASB ou um ASB de excelência. Eu estou muito feliz em poder contribuir de alguma forma com vocês. E no vídeo de hoje foi isso. Saia da zona de conforto. Você merece muito mais do que você está vivendo. E isso é possível. Basta você se capacitar. Então, gruda nesse canal se você ainda não é inscrito. Venha fazer parte desse cantinho. Se inscreva. E mais uma vez eu digo deixe o like. Sério, gente, vou até botar uma meta aqui. Os meus vídeos geralmente estão chegando em torno de umas 200 visualizações. Vamos bater uma meta aqui? Quero 100 likes. Sério, porque se eu conseguir atingir 100 likes, eu vou fazer uma semana, olha, nem ia contar nesse vídeo, mas eu já vou falar. Vou fazer uma semana de vídeos mostrando para vocês como é feita a manipulação dos produtos odontológicos. Só vou liberar essa semana de manipulação dos produtos se você colocar o like aqui. Se tiver 100 likes na próxima semana, a partir da segunda-feira, vai ter vídeo durante todos os dias na semana compartilhando com vocês isso. Então, por favor, me ajudem. Beleza? Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Conto com a sua presença aqui no YouTube toda quarta e toda sexta. se inscreva nesse canal, ative esse sininho e muito obrigado por todo o carinho que eu tenho recebido nas minhas redes sociais. Big beijocas e até a próxima. Tchau!